Professor Guilherme Pereira, Sub-15, conquistou a vitória contra a Chapecoense, ficou no G4. Como você avalia o desempenho da equipe nesse jogo? Hoje fizemos uma partida completa, taticamente e mentalmente. Ficamos muito bem, isso é fruto da dedicação de todos os meninos da comissão, que a gente trabalha forte todas as semanas, para jogos como esse, para se impor e para vencer bem um forte adversário que é a equipe da Chapecoense. Já falando sobre o próximo jogo fora de casa contra o João Inveri, como está a expectativa para esse confronto? A expectativa é muito boa, para a gente conseguir a nossa classificação, seguir trabalhando forte em um dia de descanso e poucos dias para se preparar para a quarta-feira para a gente conquistar a vitória e a valer na semifinal. Professor Lucas Lígio, mais uma vitória do Sub-17 contra a Chapecoense. Como você avalia o desempenho do time nesse confronto? Muito feliz com essa vitória. A vitória contra um adversário importante, o adversário que sempre nos dá muito trabalho. Uma das principais referências de time do estado. A vitória é grande para o nosso grupo, mostra realmente a nossa imposição dentro de casa e em frente de todos os nossos adversários. Falando já sobre o próximo jogo, João Inveri fora de casa, a vitória garante o time nas primeiras colocações. Como está a expectativa para esse confronto? A gente sabe que depende também de alguns outros resultados, que a gente tem entre os dois primeiros. A gente está focado em fazer a nossa parte, nosso desempenho, que é sim essa vitória contra o João Inveri fora de casa. Depende do adversário se está ou não classificado, a gente sabe que é um time muito bem treinado, muito competitivo e vai dar bastante trabalho. Esperamos poder fazer um bom jogo quarta-feira para poder trazer mais três pontos e finalizar esse retorno com o chave de hoje.